o canal né então hoje aqui tô na nossa nova atualização hoje vou atualizar hoje de manhã né que sabe eu quero jogar na linha e bidopidop mentira aqui ó uma coisa aqui ó hoje na maquinária eu cheguei aqui com a minha maquilária aqui que eu tenho e chegou aqui ideia de coisa a armação tudo isso aqui chegou aqui eu dei minha maquilária maquilaria maquilá aqui ó maquilá que é a maquilária. Eu vou jogar aqui Eu vou fazer umas amizades Treinamento Kine Por causa de comentário Galera, eu não esqueci de escrever no meu canal Eu vou deixar o seu like Bater o seu like Tá vendo que eu tô aqui no Kine Flipar É uma nova atualização Obrigado, garoto Mas eu vou te esquecer Minha mochila Eu tive uma atualização louca Eu tô nem porque eu viajou Então eu viajou bastante coisa ali Você pode jogar um monte de construção Lá no treinamento Você pode construir Bibi dobi dobi Por que que não vai no mole? O que é que eu disse? Eu vou deixar o meu like Espera, para o trapo Nossa, mano O bichinho tá parado Olha ele Ah, vale a pena Ah Tá no chisão Agora não matam Não abriu Agora não matam Sabia que ele não matou Não matou 1, 2, 3 Tô encebolado Olha o ventrô lotado aqui Olha o ventrô lotado Pode chutar Vem, vai, vai Vai Vai, vai E última right Vai 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 Se eu perder, eu vou ter que parar de ser matador de burro. Se eu ficar se perdendo, eu vou ter que colocar a minha pior skin que eu tenha aqui. A minha primeira skin, a primeira roupa que eu venho. A primeira roupa que eu venho. E bote. Opa! Que dorada! Ah mano, eu não quero usar a pior skin do jogo não. Se eu perder, eu vou usar uma roupa de palhação. Vamos ver se eu tenho uma roupa de palhação. Mentira! É mentira! Não, nem se com uns minutos de vídeo. Tem 4 minutos de vídeo. Não, mentira! Mentira! Não, não, não! Meu Deus, eu morrei, se furei. Bora se dormir. Vai quebrar ali. Olha, olha pra estrada do raro, olha. Olha! Olha isso, mano. Olha isso aqui. Olha isso aqui! Olha isso aqui, mano. Eu sou matador do profissional. Não quero me mexer com os palhares. Quer dizer... Agora eu vou mudar aqui, né? Porque eu não tenho uma roupa de palhação. Eu vou... Vou... Eu vou... Ficar usando a minha irmã. Ela vai botar lá. Estou aqui dela. Nossa! Ficar usando a minha irmã e chamar ela de bucho que eu não tenho roupa de palhação. Por isso que ela abre, né? Oxi! Tem uma roupa aqui, não. Tem uma roupa... Tem uma roupa. A gente se trata mesmo. Eu quero fazer um judaacuarde aqui. Não, mentira. Mataio! Mataio! Bipi! Bobi! Bobi! Mentira! Sai! Sai! Poxa, tem dois desses aqui? Saco! Hum, não sei Ah mano, tem dois Vamos dizer que é o melhor que você criou no Bruno Desde o começo tava tão bom mano Aquele prazer Aquele prazer Aquele prazer Ah mano, não tá girando A calça de carro Falei Falei Fazer o que né bebê? Acabou Minhas irmãs dizem que bolíssimo de Dragon Ball Olha Ele meteu Fiz na luz Fiz sempre na night Hum E o Vedita O Vedita não se chamou no deserto O Vedita não se chama É Dragon Ball É Dragon Ball Mas de bunda, bunda rosa Tira a bunda rosa que é rosa Marido Toma aí, dá o telefone pra eu chamar meu tio Tio Sam! Vem me ajudar! Boaâââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ eu tô dando like pra não sei como que eu não sei filha da fã cuidado de estrada da cara, da cara, da cara da cara, da cara nossa, tá de doze mas o cara pelo menos tá de doze o cara tá de doze não, o bruno, o bruno tem doze mentira, eu acho que não sei qual está não, o bruno não, o bruno não, o bruno não, o bruno chamo os o bruno isso é bom ele tá bem no seu cara pipi bop do horas chegou chegou aperta Ah, vai virar a pena Aí galera, aqui tá vendo que o meu Free Fire, tipo, bugou, véi Tipo, tipo, o meu pai só fazia um brucareca aí Aí tipo, quando você tava vendo a foto do brucareca Aí tipo, quando tinha uma coisa aqui na vela, tipo, bugou, tipo Casi que, tipo, fica travando, quando eu cojo, fica travando, véi Tipo, é assim, eu tipo, se eu tô parado vendo uma pessoa toda hora E eu fico vendo eu morrendo, aí eu fui pôr a foto, tipo Tipo, se eu ficar muito fora aí, eu saio do mapa Agora eu decidi sair com o meu celular, é... Eu vou falar a marca do meu celular aqui Sim, vai, sim, vai Tipo, é muito bom pra jogar a tela do mundo Eu não fiz nada de legal pra vocês Se divertirem, queirem Tipo, as pessoas que querem, tipo, do YouTube Não dão valor pras pessoas que... É tipo... Seguir... Tipo... Caras pessoas estranham Pra ser o YouTube famoso Rápido não, viu? E aí, tipo, as pessoas não dão valor pro canal dos outros Tipo... Eu tô aqui e vai fazer já um... Eu tô aqui, tipo... Eu tô aqui, tipo... No YouTube Meus quatro isquitos também, irmão Né? Ó, tipo... Eu tô aqui com meus quatro isquitos Ó... Ó... Foi escrito, assim... Maio de 2021 No seu aniversário do meu pai O dia que... O meu canal foi criado O dia que o meu pai... Foi o aniversário... O aniversário do meu pai Meu tio, minha tia, meu primo, tudo veio Aí eu quis... Ah, eu tinha um canal Que você sabe... Tá... Que eu preciso comentar pra você... Pra você comentar na hora Você tem que ter um canal Os vídeos... Deu quatro isquitos Não tá vídeo Que eu postei... Esse aqui ontem... Aqui, ó... Esse aqui que eu postei ontem... Esse aqui que eu postei... Eu postei esse vídeo, certo? Então, galera, eu vou ficar por aqui... Então, tchau! Não esquece de deixar seu like Se inscreva no canal, Valo! Tchau! Tchau! Valeu! Cuidada! 没事! Tchau, tchau! Tem que acreditar no vinho. Hum, família.